E ao longo dessa caminhada toda, mais de 5 anos de treino esportivo, qual é a coisa que você mais se arrepende até aqui? Talvez eu fui muito teimoso no começo, não precisava ter perdido tanto tempo e dinheiro para ter chegado aonde eu cheguei. Apesar de ser, foi parte do meu conhecimento, mas acho que também não precisa perder tanto, não precisa... Podia ter perdido para aprender, mas não tanto, então acho que eu perdi muita grana no começo, que não precisava ter perdido. E sim, não digo como arrependimento, porque cara, estou aqui hoje e está tudo certo, mas não precisava ter sido tanto grana. É, porque assim, o pessoal é muito a... a população em geral é muito avessa às regras, né? O cara não gosta de seguir regras, ele gosta de fazer o que não é estar na regra. E aí o cara só aprende mesmo errando, quando perde dinheiro aí... não, agora eu tenho que valorizar isso aqui. Faz parte do processo do aprendizado o erro, né? O perder dinheiro. Ajuda o cara a valorizar, mas sem passar por aquilo ali é complicado. É, então por mais que a gente fale, não faz isso, não faz isso, o cara tem que passar para ele entender as emoções dele. O cara, como é que ele vai se sentir quando ele tomar aquilo? Como é que vai ser a reação dele? Porque isso é outro conhecimento. Só que tu não precisa botar tanto dinheiro, botar pouquinho para tu ir aprendendo a ser menos doloroso. Exato, começa com o mínimo possível para você poder aprender com os próprios erros. E entenda, cara, que não é o tamanho da banca que eu vou fazer se o cara ser lucrativo. Se o cara não faz dinheiro com uma banca de mil, ele não vai fazer dinheiro com uma banca de 10 mil, de 100 mil, não vai fazer. Porque a lógica é a mesma. E não é porque também tu ganha dinheiro com mil que se eu fizesse isso aqui vezes 10, eu ia fazer 10 vezes mais se fosse de 10 mil. Não, cada valor é de uma coisa. Porque a nossa subida de stake também, cara, é tudo muito pessoal. Às vezes tu trabalha de um jeito com uma stake de 100, mas se tu botar uma stake de 200, tu já vai ficar mais nervoso. Cara, tu botou dinheiro no mercado, começou a suar, começou a ficar nervoso, é algo errado ali. Tem que ser algo natural, tem que ser algo tranquilo. Então, é isso. É, eu lembro do Matt Marshall, o Theo estava falando, né? Que no over ele é lucrativo, mas ele não se sente bem trabalhando e colocando o dinheiro que ele bota em outros mercados. Mesmo sem ele sendo lucrativo, né? Então o cara tem que se conhecer. O cara sabendo que, assim, ele é um tipo de cara que já tem tempo suficiente para saber se ele dobrasse o valor que ele coloca, no final do ano ele vai ter o dobro do que ele tem hoje, porque ele é lucrativo. Mas pode ser que o fato de ele não ficar confortável, talvez ele vai influenciar na análise dele na hora de fazer a entrada. Então, se o cara que tem todas as experiências faz isso, porque tu que começou agora vai ser diferente. Então, escuta os caras, né? Tem essa noção que é esse autoconhecimento. Se ele se conhece assim, tu tem que saber que, e não necessariamente porque o Theo faz isso, também quer dizer que tu não vai conseguir aumentar. Não, talvez tu tenha um desbloqueio ali que tu consegue fazer, de boa. É autoconhecimento. É autoconhecimento. O cara vai ter que saber quanto que é. Assim como para o Panther subir de stake, acho que deve ser muito difícil. Porque no trade a gente tem uma máxima que é assim, ó, tá com minha stake aqui. Se eu subir minha stake, cara, eu vou tomar a ferro. É padrão, cara. E lá no grupo a gente brinca assim, ó, alguém tá com stake diferente hoje, ah, subiu stake. Ah, então não vou nem trabalhar, porque o grupo vai perder hoje. Porque, cara, aumentou um pouquinho e bicho, a regra é do cara perder dinheiro. É delicado, cara. Porque assim, no Panther, né, se você pega uma sequência boa e sua banca sobe, e você nesse processo você aumenta stake, é complicado porque quanto mais greens você tem, mais próximo você tá de tomar red, né? Então, assim, espera uma temporada de novo começar pra você aumentar stakes. Tem que ser gradualmente, porque quando o cara realmente sobe a stake, aí vem aquela sequência ruim. E quando vem, você se sente muito mal. O green é lindo, né? A hora que vem a pancada aqui, que dói, né? E isso é muito pessoal também. Tem uns caras que me perguntavam, ah, como é que eu subo o stake? Quando que é o tempo? Falei, cara, a minha subida de stake nunca foi. Tem gente que trabalha, ah, quando eu chegar em tanto, vai ser tanto. Quando eu chegar em tanto, vai ser tanto. A minha foi, tipo, eu chegava num valor que teoricamente deveria subir e falei, não, não tô pronto ainda. Então, hoje é a stake que eu trabalho, cara, eu pretendo trabalhar com essa stake por muito tempo sem subir, que hoje posso ter o dobro do capital que eu tenho, que eu não me sinto confortável pra trabalhar com mais stake. Então, é muito pessoal, cara, não tem uma regra, né? Então, isso... É.